Fala pessoal, beleza? Está começando mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora, podcast que tem o objetivo de deslamonizar a vida do imigrante que sai fora do Brasil em busca de uma vida melhor. Nosso bate-papo semanal aqui no YouTube e Spotify. É no Instagram agora. É no Instagram. Agora chegou a internet, nós ficamos semanal puxando fio, cara. Puxamos cabo ali, uns 80 metros de cabo. Eu não estava nessa empreitada. Muita coisa a gente faz quando você não está também. Pois ele fala nessa música. É isso aí, para você que está pensando em viajar, fazer a cidadania italiana, ou já fez e acabou de chegar, saiba que para desenrolar toda a papelada do dia a dia, você vai precisar de ajuda. Você pode se servir de uma pessoa que é a Larissa Inuato. E ela trabalha com três âmbitos na pós-imigração. Não é mais para falar dos três âmbitos, né? Porque senão os pessoal ligam querendo comprar passagem aérea e ela não vende. Então ela trabalha com pós-imigração. Ela resolve todas as burocracias do dia a dia, deixando o que a Itália tem de melhor para você. Desde dimissione voluntária, ISE, desocupazione, preenchimento do kit do permesso de sojourno e por aí vai. Toda essa papelada, chama a Larissa. Chama a Larissa que a Larissa resolve. Outra patrocinadora do nosso podcast é a nossa amiga Ursula Perudini, da Perudini Consultoria, empresa especializada em cidadania italiana, via judicial e também administrativa. Dando ênfase, dando aí um que a mais aí para o processo judicial, que é aquele que não precisa vir aqui para a Itália. Já entra com o processo do Brasil, espera mais ou menos dois anos, dois anos e meio, e já sai com o passaporte e o roço na mão. Perudini Consultoria, economizando tempo, dinheiro e dor de cabeça. E dor de cabeça. Tá ao vivo, Samuco, ainda? Eu me cuido mais, viu? A minha dicção melhora. Era só isso? Era só para você gravar? Era só para você gravar, é. Entendi. Então, Titão Service também é o nosso patrocinador lá em San Pietro de Morubio. Ele trabalha com portas, janelas e todo mundo. Do tipo de abertura também. Tendas para o verão aí, fica lá aquele toldo, né? Para deixar você lendo o teu livro na sombra. Show de bola. Beleza? Mais alguém? Agora tem a nossa convidada. Manda aí. Então, a nossa convidada, ela já está na Itália desde 2017, veio com a família inteira para passar um período sabático na Itália de seis meses e hoje já são aí quatro, cinco anos. Porque a Itália tem esse defeito, né? Eles acabaram se rendendo à bela Itália e hoje falam sobre os desafios da imigração através do perfil Nós em Padova. Então, estamos aqui com Carla Botino. Seja bem-vinda, Carla. Olá, obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo semanal aqui. Vamos contar mais a tua história agora. A minha história. Mais a tua história. Vai para o nosso card de vídeos aí, para a nossa coleção de histórias inspiradoras. Obrigada pelo convite. Estava ansiosa para vir aqui. Passou um pouquinho de tempo, né? Desde que a gente já se viu duas, três vezes. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Bem jeitinho brasileiro, né? Bem carioca. Vamos marcar, vamos marcar. Todo mundo vai para o lado do outro. Dois anos se passaram. A melhor resposta é vou vento e falo. Vou vento e falo, vou vento e falo. É isso mesmo. Eu conheci a Carla no evento da Malu Loro em Mântuva, né? Acho que foi há uns dois anos atrás, mais ou menos. Dois anos atrás, mais ou menos. A gente trocou uma ideia, vamos fazer isso aqui, papapá, mas no fim passou, batido. Depois de ouvir ela em Pádua também. Entreviso. 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 Num outro evento. Mas beleza. Vamos contar a tua história então, Carla. Natural de onde? Rio de Janeiro. Ok. E o que que fazia no Brasil antes de vir para a Itália? Começa um pouco aí lá dos primórdios. Dos primórdios. O que que fez você vir para cá, né? Então, tá. Então, o que que eu fazia e o que que me fez vir para cá? Eu sou psicóloga, terapeuta de família, de formação. Durante muitos anos eu dei aula na PUC de empreendedorismo. Olha só que coisa curiosa, né? Psicologia, empreendedorismo. Quando eu me formei, eu tinha uma professora que ela era, assim, virou minha melhor amiga, sabe? Aquelas coisas de... Todo mundo tem uma professora que vira sua amiga. Eu acho, eu acho. Ou não, ou não. Tem uns que viram inimigo, né? Inimigo, não. Tem uns que viram os crush, né? Os crush platônicos, né? Ah, ok. Mas ela... E ela tinha carreira de psicóloga. E dava aula na faculdade. E eu achava aquilo o máximo, sabe? Porque é difícil você ter um consultório lotado, assim, cinco dias na semana. E eu pensei, poxa, vou construir minha carreira desse jeito. E aí logo entrei pra... Logo que eu me formei, entrei pra PUC pra dar aula de empreendedorismo. Depois eu virei coordenadora do curso de empreendedorismo. Isso daria uma outra live. Não vou entrar nesse... E aí fiz, né? Depois eu trabalhei no IBGE. Olha só, concursada. Fiz concurso público. Mas até então você não tinha família, não era casada? É, não. Meu pai era casada. Ah, tudo isso eu já era casada. Ela casou novinha? É, eu casei. Então tá, voltando que a gente já contou um pouquinho disso. Eu casei em 95 e vim morar na Itália. Pela primeira vez. De 95 a 97 eu fiquei aqui. Passei dois anos aqui. Mas você tinha alguém aqui? Não, eu vim com meu marido porque ele veio fazer uma pós-graduação. Um máster em Milão, no Politécnico. E viemos juntos. E aquela história assim, né? Eu era novinha. Minha mãe me deixou casar criança. Eu brinco assim. E aí meu pai falou, não, se quiser ir, se quiser ajuda de dinheiro. Tal, tem que casar, né? Porque eu tinha outras duas irmãs mais novas. E aí ele pensou, poxa, se todo mundo resolver virar pra mudar de país e tiver que bancar, não é fácil, né? Aí eu casei, vim, passei dois anos aqui. Num período que não tinha internet, né? Gente, assim, tipo, não tem como você saber como é a vida lá fora. Não tinha, como saber. Eu nunca tinha vindo à Itália, mas a minha família é italiana. Meus quatro avós são italianos, eu já tinha cidadania. Então, assim, foi tudo fácil. Ah, já tinha então cidadania em casa. Então, a família inteira tinha. É. Ah, que legal. Então, em 95, quando eu vim, eu já tinha cidadania. Aí trabalhei num fast food durante nove meses. Aí fiz um pé de meia pra poder viajar, viajar pela Europa, conhecer tudo. E Milão, morava em Milão, né? E Milão, pô, é o centro da Europa, né? Mil quilômetros, sei lá, vai pra Paris, mil quilômetros, tá em Berna. Na Suíça. Sim, você tá, dá pra fazer muitas coisas. Então, foram dois anos que eu não fui pro Brasil, né? Fiquei aqui, não era fácil viajar, não era fácil ligar. Era caríssimo ligar. Foi uma mudança, assim, radical. Casei, saí de casa, mudei de país. Conheci um país novo. Saí de classe média, que eu não trabalhava. Fui trabalhar no fast food, imagina, prensando lixo, fritando batata. Era aquela coisa, assim, bem hard, sabe? São desafios, né? Desafios. Meu pai me ligou, assim, tipo, Carla, o que tá acontecendo? Você precisa de mais dinheiro? Afinal de contas, eu tinha casado pra ele me mandar um pouco de dinheiro, né? Tipo, o que aconteceu? Você precisa de mais... Não, eu preciso aprender a língua. Ficando em casa, eu não vou aprender. Aí fui trabalhar e foi uma experiência, assim, quando eu voltei pro Brasil, como se diz aqui, né? Eu mudei da cozinha, cozinha. Isso, de assim pra assim. De assim pra assim. Então, assim, foi uma mudança super radical. Achei que fez muito bem pra mim. Abre a nossa visão de mundo, né? Assim, a gente descobre um outro mundo. E olha que naquela época, Itália era muito diferente de como é hoje, né? Então, assim, não tinha essas lojas que tem... Porque hoje, tudo que você vê aqui, você vê em outros países, né? Naquela época, Milão era... Em agosto, ninguém usava bermuda. Eu queria comprar bermuda pra viajar nas férias. Assim, nem tinha, sabe? Tipo, não tinha. Porque lá não tinha esse tipo de coisa. Capital da moda mesmo, né? Esse cara... Então, assim, era... Lógico, você ia nas lojas de roupa de praia, né? Você viajava nos lugares e você comprava. Mas era um outro tipo, assim. Era uma outra Milão. Imagina em 95, cara. Né? Tipo assim, hoje tu já... Pessoal que já chega aqui na Europa, já vê uma diferença. Imagina em 95. Já vê os caras bonitos lá em Milão. É, é. Todo mundo bem vestido. Imagina em 95, né? O cara, pô, se dá que eu tô, cara. É, então, assim, tipo... Lembro que a primeira vez que eu fui ao cinema... Assim, as pessoas estavam arrumadíssimas, sabe? Eu levei um susto, assim. Tipo, caramba, como é que é isso? Ninguém não via na Lavaiana, né? Não, não, não. Quando eu vou pra Milão, eu tenho que comprar roupa nova. Não, hoje em dia não, é mais assim. Mas naquela época, em 95, né? Era muito diferente, assim. Mas eu curtia muito. É lógico, assim, foi dificílimo passar o primeiro Natal, sabe? Que Natal, a minha família é grande. Então, assim, a gente tinha aquela coisa de dia 24, dia 25. E você tava sem dois, né? É. E aí, a gente foi pra casa de uns parentes do meu marido, que são do Vêneto. E aí, dia 24, as pessoas dormiram. Iam à missa, depois dormia. Depois, dia 25, tinha uma... Eu tava assim, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, por que eu troquei aquilo por isso? E aí, foi bem difícil, assim. Foi um período bem difícil. Mas aí, eu comecei a entender que as coisas são diferentes, né? Assim, e... Tudo bem. Aí tá, voltei pro Brasil, aí comecei a trabalhar. Já era... Deixa eu... Desculpa te comentar, mas assim, ó... Voltando pro Brasil, qual foi o impacto cultural? Então, naquela época... A diferença, né? Vê essa diferença entre Itália e Brasil, depois de morar aqui dois anos. É, naquela época, eu tava ávida por voltar pro Brasil. Porque eu queria trabalhar. Ah, eu tinha acabado de... Eu tinha me formado e ainda não tinha trabalhado como psicóloga, sabe? Então, assim, eu queria ter a minha carreira, eu queria... Então, assim, a gente voltou pro Brasil. E... E eu vou te dizer que eu não me lembro se eu tive um forte impacto negativo ou não. Mas, assim, eu tava muito afim de voltar, sabe? De voltar pra... Aí, eu fiz a minha especialização em terapia de família lá. Eu já tinha estudado um pouco aqui. Porque, assim, por acaso, sabe? Uma coisa que aconteceu e que, assim, foi muito legal. É... Na estação de metrô, onde eu morava, em Milão. Na estação da minha casa, assim, que eu descia. Tinha uma livraria só de psicologia. Nossa! E aí, eu entrava naquela livraria e me perdi ali, sabe? Ficava... Foi assim que eu aprendi italiano. Trabalhando no fast food e lendo livros de psicologia em italiano. E aí, eu descobri que ali, pertinho, tinha um centro de terapia de família. A terapia de família, uma das vertentes, nasceu na Itália nos anos 50. Então, eu bebi a água na fonte, sabe? Foi aquela coisa, assim, que... Caraca! Tipo, aquela sorte, assim. Eu nunca imaginei. E isso fez muita diferença depois pro meu trabalho. Você já tinha escolhido fazer a terapia de família, já, ou não? Não. Foi ali que nasceu a... Aí, eu voltei pro Brasil, fiz especialização, sabe? Comecei a... É... A trabalhar com essa... Nessa área. E aí que eu conheci aquela professora que, né? Tinha lá as duas carreiras. Acadêmica e de consultório. E me direcionei pra isso aí. Aí, tá. Terminei, né? Fiz meu mestrado. Porque eu queria ter as duas coisas. Aí, quando eu terminei o mestrado, surgiu uma oportunidade de entrar na PUC. Pra ser professora do programa de empreendedorismo. Com a matéria Atitude Empreendedora. Anos 90. É... Começou aquele movimento das reengenharias, sabe? Muito aluno desistindo dos cursos de graduação. O que que tem que se fazer. Tinha aquele movimento de downsize nas empresas americanas. Assim, não sei se vocês... Não. Tem isso. Não, explica melhor. É... Começou um movimento, assim, de contratar pessoas. As empresas iam reduzir os seus tamanhos. As empresas, principalmente o movimento nos Estados Unidos. Iam reduzir os seus tamanhos. E contratavam pessoas jurídicas. Então, as pessoas precisavam ser empreendedoras. Desterceirizavam. Então, ali começou, né? Se falar de empreendedorismo. E a universidade pensou assim... Tem muita gente que faz mestrado, doutorado. E as teses, as pesquisas ficam nas prateleiras. Como é que a gente transforma isso em produto ou serviço pra sociedade? Afinal de contas, né? Assim, a maior parte das pesquisas acadêmicas são financiadas pelo governo. Então, você estuda. Você produz o conhecimento. E você tem que devolver isso pra sociedade. E você não aplica nada, né? Não aplica nada. E aí, o programa da PUC do Rio de Janeiro começou assim... Pra juntar os alunos de graduação com as pesquisas de pós-graduação. Né? Então, assim, era aquela... Nossa, um ambiente, assim, super inovador. Inovador, sabe? Muito... Tá, só pra eu entender que eu também não fiz nem universidade. Então, tem muita gente burra igual eu lá assistindo. Eu pintei, eu pintei uma. Você pintei? Tudo bem, eu morava perto. Então, o que que acontece? O cara faz universidade, sai com diploma. Ele pode ir trabalhar na área se ele quiser. Porém, ele faz... Se ele escolhe fazer uma pós-graduação, ele faz um outro curso. Isso. Por quê? Porque ele quer ser melhor do que os colegas dele? De repente, ele quer só se especializar numa... Numa área. Ah, você quer saber por que que eu fiz uma especialização? Não, não. Quero saber por que que tem todo esse ecossistema. Então, aí tem a pós-graduação. Depois, ele tem o mestrado, né? Ah. Aí, a pessoa vai se especializando mais ainda. Ela vai ficando melhor do que os outros do mercado, vamos dizer assim. É, ela vai estudar uma questão específica. Ela vai se aprofundar num determinado tema. Tá. Então, tá. Aí, você fez o mestrado. Aí, você percebeu que lá no Brasil, eles tinham várias pessoas como você, que não aplicavam aquilo que tinham aprendido. Ah, não fui eu que percebi, não. Não, pois é. Vamos dizer assim, o mercado percebeu isso. Como as empresas estavam diminuindo o tamanho delas, e tinha muita gente qualificada que não aplicava aquilo que aprendeu, justo? Vamos dizer assim, eles precisavam de mais empreendedores que soubessem aplicar aquilo que eles estudaram. Ou não? Olha, é tipo, na verdade, assim, o empreendedorismo, ele existe há muitos anos, ele é estudado há muitos anos, sempre ligado com abertura de negócio, né? Então, assim, mas como que você inventa uma coisa? Pra você inventar uma coisa, você tem que ter um pouco de estudo, um pouco de conhecimento. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Pra quem inventou uma batedeira de fazer bolo? Era alguém que conhecia de mecânica e que conhecia de culinária. É, e que conhecia também sobre as dores do futuro cliente, né? Não é? De uma necessidade, de uma necessidade. Então, assim, então tem que ter um pouco de estudo, assim, quando você fala num empreendedorismo, assim, numa inovação tecnológica, né? É claro que os empreendedores não precisam fazer faculdade, né? Não, não tô dizendo isso. Eles não precisam, mas tem um risco muito maior de quebrar se não fizeram, porque eles não entenderam a lógica por trás do negócio. Eles vão aprender no dia a dia, e é mais doloroso. Mas sabe o que acontece? A universidade não ensina a ser empreendedor. Top, era isso que eu ia falar. É isso. Então, nos anos... É, mas na outra ponta precisa também, porque senão você vai descobrindo no meio da estrada. Então, nos anos 90, a PUC e várias outras, não só a PUC, mas a PUC teve um programa inovador, assim, a gente formava, assim, a gente, porque eu fiz parte desse programa durante 15 anos, a gente formava até professores de outras universidades da América do Sul. E era um programa de formação de empreendedores, e o empreendedorismo não tava ligado diretamente à criação de um negócio. Era empreendedorismo como inserção profissional. Porque um médico, ele precisa ser empreendedor, né? Um advogado precisa ser empreendedor. Então, assim, e na faculdade de medicina, na faculdade de direito, não se ensina isso. Então, a PUC, naquele período, no final dos anos 90, montou um programa, que era como as universidades nos Estados Unidos têm um programa major, que é um programa, várias disciplinas, e o minor, que são específicos, sabe? Então, você pode ser, assim, um fotógrafo com ênfase, sei lá, em retratos. Ou vida aquática. É, alguma coisa assim. E aí, lá na PUC, você passou, né? Os alunos passaram a ter isso, a formação de, eu vou fazer psicologia com uma ênfase em empreendedorismo. E aí, eles tinham um total de créditos, sabe? Tinham que fazer pelo menos cinco matérias. Então, assim, era um programa grande. Tinham 500 alunos por semestre. Ninguém fazia vestibular para empreendedorismo. As pessoas entravam para um curso e podiam escolher essa coisinha do empreendedorismo. E era muito ligado à área das engenharias. Era isso. Era muito ligado às áreas das engenharias, porque o objetivo era transformar em produto ou serviço o conhecimento gerado na universidade. E eu era professora da disciplina atitude empreendedora. Porque você tem que ter uma atitude empreendedora, né? Assim, para empreender. Não é só fazer um plano de negócios. Não é só ter a ideia. Qual é o comportamento que você vai ter? Então, e depois isso foi, né? Começou nas engenharias e depois abriu para toda a universidade. Então, tinha, assim, aluno de geografia que fazia curso de empreendedorismo. Mas esse é um pedaço. Aí, muitas coisas mudaram lá na PUC. Eu fiquei um pouco desolada. E tem coisas que acontecem, né? Que às vezes a gente fica muito chateado e tal. Ai, que triste. Mas que transformam a nossa vida, né? Que, assim, é a chance que a gente tem para dar uma virada. Eu li isso essa semana, cara. Eu li isso no livro do Napoleon Hill. Ele falou assim, que para você conseguir fazer uma coisa nova, você tem que, por algum motivo, ter se desfeito daquilo que você já fez naquele momento. Tipo, der uma quebradeira, alguma coisa de ruim, é justamente para você poder mudar e... Isso. E muitas vezes começar do zero, né? É, porque assim, se não tivesse acontecido nada de ruim, eu estava confortável ali, ia continuar ali. E o que aconteceu de ruim? Não era uma coisa tão ruim, assim. Era ruim para mim. O empreendedorismo passou para o departamento de administração. E aí o foco passou a ser, prioritariamente, montar negócios. E eu, como psicóloga, né? Eu gosto daquela imagem, assim. Você pode ser empreendedor da sua vida. Você pode empreender um negócio. Talvez o podcast não seja ainda um negócio, mas é um empreendimento de vocês, né? Olha só o planejamento, tanto de coisa que precisa. Mudar para a Itália não é um negócio, mas é um empreendimento. Olha só o que exige, né? Muda vidas, né? Você coloca as atitudes de um empreendedor ali, naquele seu projeto. É um projeto seu, né? Então, assim, eu gostava dessa ideia de pensar o empreendedorismo como meio de inserção profissional, como atitude na vida, não só nos negócios. E aí eu fiquei meio triste com aquilo, aí fiz um concurso público. Porque meu sonho, durante o programa de doutorado... Por que eu fiz doutorado? Porque eu era coordenadora de um curso. E eu tinha 30 anos. E na universidade, ou você tem idade, ou você tem título. E eu não tinha nenhuma coisa, nem outra. Aí me falaram, Carla, para você continuar nesse lugar, você tem que ter um doutorado. Aí eu fui fazer doutorado. Eu tinha um projeto de ter filho. Então, eu brinco que eu engravidei no dia da matrícula do doutorado. Porque o primeiro ano foi a barriga crescendo. O segundo ano foi embalando o bebê. E assim, porque são quatro anos o doutorado. E aí, por que eu falei do doutorado? Eu me perdi. Mas aí, tá. Aí, quando eu estudava para o meu doutorado, eu lia vários artigos do BNDES. E eu tinha um sonho de trabalhar no BNDES. Como psicóloga, eu nunca tinha tido concurso. Aí, abri o concurso uma vez e eu falei, é para lá que eu vou. Comprei os livros, estudei. Não passei. Triste, assim, não passei. Aí, no mês seguinte, abri um outro concurso público. Eu falei, cara, já estudei muito. Eu vou. Vou fazer. Aí, fiz. E passei. E aí, sou concursada pública. Sou funcionária... Sempre no BNDES? Não, no IBGE. Ah, no IBGE. No IBGE. No BNDES eu não passei. Não passou. Mas eu já tinha estudado tanto. E aí, eu fui para o IBGE, onde eu trabalho até hoje. Ah, é legal. Isso é um bom gancho. Por quê? Porque ela, por mais que ela trabalhe funcionária pública... É funcionária pública, né? Eles te dão essa oportunidade de sair do país? Ou foi difícil? Ou quando que nasceu essa negocinha? Ah, ok. Já que eu consigo ir, então talvez a gente pode morar em outro país? Não. Então, tá. Então, tá. Aí, o que eu fazia no Brasil? Eu era psicóloga, eu trabalhava no IBGE, eu dava aula na PUC, eu falava, fazia tudo. Eu já tinha dois filhos nessa época. Minha primeira filha nasceu durante o doutorado, meu segundo filho nasceu anos depois, cinco anos depois. E aí, quando eu fui trabalhar no IBGE, não, quando eu vim para cá, né? Vamos falar de quando, como foi... É, por que que você decidiu. E como que eu consegui esse, essa... Quando eu resolvi vir para cá, eu queria muito ter essa experiência de morar fora, com os meus filhos. Porque, do mesmo jeito que me mudou, eu queria que eles tivessem essa visão de mundo. Eu queria que eles vissem que o mundo não era viver num condomínio na Barra da Tijuca, de classe média, sabe? Onde tem seguranças, onde na escola só tem meninos brancos, meninos e meninas brancas, né? Eu queria que eles tivessem um mundo, vissem que o mundo não era aquela realidade ali que eles viviam. E aí, isso em 2014, numa viagem para a Itália, porque a gente já sempre, né? Morei na Itália, assim, criei aquela... Tinha um vínculo, né? Aquele vínculo. Vim para a Itália em 2014, numa das vindas. Foi até a época da Copa do Mundo. Tinha Copa do Mundo em 2014? 2014, teve. Teve, então. Era a época da Copa do Mundo, a gente estava aqui. O Brasil perdeu para a Alemanha. A Alemanha estava no avião, na Lufthansa, olha isso. Foi, foi. O Brasil ganhou da Holanda e perdeu para a Alemanha. Perdeu para a Alemanha de 7 a 1. 7 a 1. Eu estava num voo da Lufthansa. E o comandante falou, desliguem o celular, a gente... O placar é esse e a gente tem que partir. Naquela época ainda não tinha, né? Wi-Fi, eu acho, em voo, não sei. Que massa. E aí a gente veio e falou assim, pô, a gente tem que vir morar na Itália. A gente tem que vir logo. Daqui a pouco a Mariana, minha filha, né? Que hoje tem 20 anos, arranja um namorado. Aí vai ser mais difícil de vir. A gente tem que vir enquanto eles são pequenos. Vamos nos organizar. Isso em 2014, julho de 2014. Aí a gente começou a se organizar. Juntar dinheiro, pensar como vai fazer. E aí a gente conseguiu vir em 2017. No meu trabalho, eu pedi uma licença no IBGE. Tem uma licença sem vencimentos, né? Sem receber salário. Que pode ser por 3 anos. Aí eu falei, vou tirar essa licença. O plano era vir para a Itália, passar só 6 meses. A gente veio em novembro. Eu esperei eles terminarem a escola. Eles terminaram um dia, a gente embarcou dois dias depois. Chegaram aqui, já entraram na escola. Não tiveram férias aquele ano. E aí, a ideia era ficar aqui até julho. Eles iam ficar na escola de novembro a junho. Junho e julho, a gente ia fazer uma viagenzinha. Iam voltar para o Brasil. E eles iam voltar para a mesma escola. Porque eu já tinha falado com o Frei da escola. Para o colégio religioso. Estava tudo esquematizado. Tudo organizado para a nossa vida voltar ao que era antes. E eu ia ficar sem trabalhar no IBGE. Porque eu tinha um projeto pessoal que eu queria tocar. E aí, eu combinei isso com o meu marido. Porque eu ia pedir uma licença de três anos. Quando a gente voltasse para o Brasil, eu ia trocar o meu projeto pessoal. Que tinha a ver com o meu doutorado e tal. Eram umas coisas que eu queria fazer. Aí, a gente veio. Foi ficando. Eles se adaptaram. Aí, quem sabe? A gente tinha uma reserva de dinheiro. A gente se programou para isso. Quem sabe a gente fica mais um ano. Aí, a gente ficou mais um ano. Aí, o meu chão caiu, tá? Porque eu sou toda planejada. Falei, caraca, mas isso não está nos planos. E agora? O que eu vou fazer? Porque os primeiros seis meses, eu amei, sabe? Aquela coisa de ficar sendo dona de casa. Aprendi a cozinhar. No Brasil, eu não fazia nada. Eu tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa. Que quando eu estava no trabalho, tocava o telefone e era o nome dela. Eu pensava, caramba, aconteceu alguma coisa que ela não conseguiu resolver. Porque até vazamento, sabe? No prédio, ela resolvia tudo. Meu braço direito e esquerdo, sabe? A pessoa que, durante muito tempo, foi uma das que eu mais senti saudade aqui. E até hoje a gente se encontra, se fala e tal. Mas é isso. Aí, eu vim para... Aí, o chão caiu. Tipo, e agora? O que eu vou fazer? E as crianças gostaram da escola? Se adaptaram bem? Muito bem. Língua? Não tiveram problema? Olha, eles fizeram um tempinho de italiano antes de vir. Minha filha chegou aqui no ensino médio. O liceu. Estava no liceu. Caiu num liceu super forte, científico. Porque o negócio dela era matemática, física. Mas, no Brasil, ela tirava 10 em tudo. Aqui, ela começou a tirar. Antes de continuar ali, tem a pergunta ali. A pergunta ali, se eu quero encerrar a transmissão. Ah, ok. Isso. Avisa então. Responda essa pergunta. É que agora o Samuca colocou ao vivo aí. Estamos ao vivo, pessoal. Aí, para todo o planeta. E daí, depois da pergunta, a gente vai salutar os nossos amigos do Instagram. Ah, então tá. Valdenise. Esse é o nome? Profissional liberal tem código... Ah, mandou outro primeiro. Ah, ok. Está aqui. Valdenise. O que seria empreendedor na visão dela? Como empreender em uma profissão que, deontologicamente, é incompatível com o profissionalismo liberal? Empreender é diferente de ter atitude empreendedora? Caramba. É, pergunta difícil essa. Não, eu acho assim. A gente pode ter uma atitude empreendedora na vida. A gente pode ter em qualquer profissão. Então, assim, qualquer profissão você pode ser empreendedor. Porque isso tem a ver com a sua maneira de ser no mundo, né? Quais são as características do empreendedor? É uma pessoa determinada. É uma pessoa motivada. É uma pessoa que vai estar procurando o que está acontecendo no mundo, em volta dela, sabe? Para tomar as melhores decisões. É uma pessoa criativa. Criatividade é o quê? É aquela coisa assim que, do nada, você tem uma ideia, uau? Não, criatividade é você encontrar uma solução para um problema. Então, você pode... É também a pessoa que sabe tomar a decisão no momento que a água está batendo no pescoço, vamos dizer assim, que a merda está no... Joga merda no ventilador e a pessoa tem a... Vamos dizer assim, a clareza de raciocinar e fazer a melhor escolha davante daqueles problemas ali, de fronte daqueles problemas ali. Então, você tem que ter uma visão sistêmica, né? Você tem que estar entendendo o que está ali, porque, né? Se chegou a água aqui, alguma coisa aconteceu, né? Como eu posso resolver para não me afogar ali, né? Onde tem uma boia, de repente? Qual é a melhor decisão? Qual é a melhor decisão? Então, você pode, sim. Agora, é claro, depende do que... Tem várias definições de empreendedorismo, né? Eu trabalho com essa coisa, assim, que tem a ver com atitude na vida. E aí, você pode ser no negócio, pode ser na sua vida pessoal, pode ser em várias esferas, assim, e é isso. Aí, tem outra aqui, da mesma, Valdenise. Profissional liberal tem código ético e o advogado, por exemplo, não pode ser empreendedor porque não pode exercer atividades comerciais. No caso, empreender seria a atitude como conciliar com as incompatíveis. Não, então, isso que ela está trazendo é... Ela está considerando o empreender como montar uma empresa. E, na verdade, não é isso, né? Então, assim, quando a gente, por exemplo, se você vai procurar um emprego e vai ali, quais são as atitudes, quais são as características desejadas para uma pessoa trabalhar numa empresa hoje? Proatividade. Proatividade. Capacidade de trabalhar em grupo. Capacidade de se comunicar. Isso tem a ver com as características empreendedoras, sabe? Essa semana eu escutei o Geraldo Rufino falando que a melhor maneira de empreender é empreender no CNPJ do outro. Eu ia dizer isso. Entendeu? É tu chegar na empresa do outro e tu ter a visão do empreendedor. É tu chegar na empresa do outro sendo pago para estar aprendendo e vendo as atitudes do empreendedor e tentar melhorar o erro do empreendedor. Sabe por quê? Porque você está fazendo teste, testando no fio fó do outro. Porque se der errado, o cara vai... O problema é do outro. Entendeu? Só que você está criando e para ele está ajudando também. Entendeu? Se eu tenho três funcionários que são empreendedores dentro da minha empresa, a gente vai pensar melhor. A gente vai crescer junto. Com certeza. Exato. Ninguém quer uma pessoa acomodada do seu lado. Que faz ali o seu trabalhinho, dê o horário, vai embora. O bundão. É o cara aquele que fica olhando no relógio, velho. É, não. Você quer aquela pessoa que está ali, motivada, que pensa no trabalho, que mesmo quando está fora, sabe? Ela está pensando naquilo. Quando surge uma ideia, sei lá, num domingo à tarde, liga para o cara, assim, ô, tive uma ideia assim, o que dá para fazer e tal, tal. Troca uma ideia. Então, assim, é empreendedor nesse sentido. Não é empreendedor em montar um negócio. Porque tem atividades que não dá para você montar. Mas os dois são, no caso, né? E o advogado, que nem ela falou ali, que não pode empreender, ele, qual que é o vínculo que o advogado tem? Olha só, ele não pode empreender, não. Ele tem o escritório dele. E ele tem que saber administrar. Ele tem que fazer fatura. Ele tem que administrar o escritório dele, sabe? Se ele sai de férias, ele tem que pagar a secretária. Então, assim, é uma empresa, sabe? É uma empresa. Você tem que... Eu tenho uma irmã que é nutricionista. E tem épocas do ano que ela ganha muito dinheiro. Tem épocas que ela não ganha quase nada. Mas ela tem que pagar a escola da filha. Você tem que ter essas contas, sabe? Então, assim... Sazonal, né? É sazonal. E você não pode... Na universidade, a gente não aprende isso, sabe? Na psicologia também, não. Então, assim, meus pacientes saem de férias, mas eu continuo tendo que pagar o meu espaço. Eu tenho todas as despesas. Se eu saio de férias, eu também tenho que pagar as minhas despesas. Então, assim, não é fazer negócios, né? Tem coisas que, lógico, o conselho de ética vai dizer. Você não pode fazer o antes e o depois. Você não pode botar, sei lá. Publicidade. É. Então, assim, tem coisas que você não vai poder fazer. Mas ter uma atitude empreendedora na vida é você ser responsável pela sua vida, né? É você decidir pra onde você quer ir. Porque se você vai pra onde o vento te leva, e se ele te leva pra onde você não quer? É. Aí você vai ficar à mercê disso? Não. Você pode, sabe, escolher o caminho que você quer seguir. Então, assim, quando eu falo do empreendedorismo, é você ser autor da sua história. É você pensar nas escolhas que você vai fazer. E toda escolha tem renúncias, todas escolhas têm consequências. Então, assim, é você pensar sobre isso. É ter uma palavra muito atual, assim, que as pessoas falam intenção, né? Intencionalidade. É você fazer as coisas com intenção. É você saber o que você tá fazendo, né? Só que, às vezes, a gente tem pressa, né? E não quer... Às vezes, a gente... Eu acho assim, eu entrei nesse barco, assim. Tipo, eu abri empresa em 2016 com meu irmão. Nunca... Não sabia o que era o CNPJ. Muito menos Partita IVA. Não sabia. Abri aqui na Itália. Eu era um funcionário há nove anos, responsável. Eu fazia muito bem a gestão do pessoal que tava comigo. Motivava o pessoal que tava comigo. Fazia a temporada. Dava pau no verão. Resolvia o problema. Só que daí eu quis abrir uma empresa pra mim. Só que daí eu descobri que, além disso, tinha mais o dobro de coisas pra fazer por trás que poderiam me levar à falência se eu não fizesse. E eu não sabia fazer. Aí, o que que acontece? Eu fui lendo livros, né? Biografias de empreendedores. Que, porém, na biografia ele fala um pouco do problema. Mas ele não disse que o bicho pode pegar de verdade. Entendeu? E eu fui motivado, motivado, motivado. Chegou lá na frente. Aí, alavancado financeiramente. Alavancado até soca. Tudo que podia ficar no financiamento. Falei, você tá me dando o que eu pegar. Dinheiro eu quero receber. Porque eu vou crescer a minha empresa. Mas se der errado, negão. Se der errado, o bicho pega. E deu errado. Porque daí chegou o Covid. Quando chegou o Covid, nós tínhamos alavancados. E daí nós tivemos que fazer duas, três manobras pra... Só que daí, tipo... Nos livros não tá escrito o que tem que fazer na hora. Não tá escrito, né? E... Então, eu acho que muita gente, às vezes, vai pela poesia do empreendedorismo. Cara, eu quero fazer algo mais. Só que, velho... Teve um cara que me escreveu. Falou assim... Eu quero sair da pizzeria que eu tô trabalhando. Porque o cara é um não sei o quê. Ele não é não sei o quê. Ele não me paga. Ele não sei o quê. Ele... Eu quero abrir pra mim. Badeu, velho. Você tá fazendo aquilo que você não quer, você já tá falando do teu patrão, entendeu? Você vai abrir pra você, você vai ser a figura pro lado de lá que vai apanhar. É a mesma coisa... É a mesma coisa que eu até... Até tô ouvindo bastante, justamente pra ter... Pra ter pensamentos mais assertivos daquilo que eu vou falar. É a mesma coisa a pessoa que tá no Brasil, que quer vir pra Itália ou quer sair fora do Brasil. Ela só vê o glamour. Ela só vê as fotinhos no Instagram. Só o dinheiro, às vezes. Só o cara aqui, se vestido bem, tal, tal, tendo uma vidinha, entre aspas, boa, entendeu? Mas quando ele cai aqui de paraquedas, aqui na Itália ou nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, que aí a água bate na bunda, aí ele, meu amigo, aí ele vai ter que aprender a língua rapidão. Ele vai ter que arrumar um serviço rapidão. O dinheiro que ele vai começar a ganhar já vai ter despesa que ele vai ter que pagar que ele nem imaginava que tinha, entendeu? Então, quer dizer, o empreendedor, ele é a pessoa. A pessoa que tá querendo sair fora do Brasil, ela é uma empreendedora. Isso. A pessoa que quer sair fora de um relacionamento tóxico, ela é uma empreendedora. A pessoa que quer montar uma empresa, ela é uma empreendedora. Exato. Então, automaticamente, as pessoas que querem mudar de vida, mudar a sua situação atual, ela é uma empreendedora. E pra isso, ela tem que ter mentalidade empreendedora. Isso. Entendeu? E, tipo assim, meio que pensar nas consequências que as decisões delas estão sendo tomadas, que vai acontecer lá na frente, algo que ela talvez não tenha esse conhecimento. Então, ela tem que ter mentalidade empreendedora justamente pra isso. E assim, ter alguém do seu lado que te mostre tudo que vai dar errado é maravilhoso. É. Por quê? Porque se disserem, ah, mas vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, outro, você já vai pensar nas soluções. Porque, às vezes, a gente não consegue ver. Porque quando a gente tem uma ideia, a gente se apaixona por aquela ideia. E a gente quer que aquilo ali dê certo e rápido, né? E rápido. Esse é o problema. E se a pessoa não tiver uma mentalidade empreendedora, ela já desiste. É. Ou ela não olha pro lado. E daí ela vai, vai, vai até bater em frente. É. É. Aí o cara tá falando, eu te falei. É. Vem assim, vem assim. O que te falarem, te escutem, por favor. Porque isso pode ser uma boa dica. Sim, isso aí já fica dica aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Porque quer abrir uma empresa? Abra, mas se prepare. Quer vir pra Itália? Olha, é o exemplo que eu sempre dava em sala de aula. Por exemplo, pros alunos e tal. Você quer mudar, você quer fazer um mochilão. Você quer fazer um mochilão pela Europa. E você tem tote de reais. E você quer conhecer tais países. E você não faz a melhor pesquisa de todos os hotéis. Os lugares que você vai viajar. Por onde você vai passar. Onde você vai dormir. Você não planeja tudo pra que aquilo ali seja perfeito e dê certo? Quando as pessoas casam, tem filhos. Imagina, as pessoas às vezes casam. E vão planejar o casamento durante um ano. E aí fazem a maior pesquisa do setor, né? Consultam todos os floristas. Todos os bufês. Todos os... Tudo de tudo. Mas na hora que vai montar um negócio, ela não tem esse tempo. Porque às vezes precisa do dinheiro. Rápido, né? Assim, precisa garantir o sustento da família. Então, não vai ter esse tempo. Mas isso é importante. E a mesma coisa, né, Marcos? Vir pra Europa? Vim pra Itália? Tem gente que vem no desespero. Tem gente que decide de uma hora pra outra. Mas quanto melhor você planejar, melhor vai ser a sua adaptação. Eu não sou nenhuma, sabe? A minha história é só a minha história. Não é uma história pra ser replicada pelos outros. Mas assim, eu digo que eu planejei tão bem a minha vinda, que eu dei o tiro no pé. Porque eu planejei pra ficar oito meses. Mas os meus filhos se adaptaram tão bem que a gente... Seis, oito meses, né? Porque eles não quiseram voltar. Então, assim, sabe? Foi tudo muito bem planejado. Demorou? Demorou. Foram quase três anos. São três anos pra isso. Mas é importante, sabe? A gente quer que dê certo. Com certeza. Eu acho que, tipo assim, sem o planejamento... É um curso caro que tu vai pagar lá na frente. É. Entendeu? Eu também abri uma empresa no Brasil, estando aqui na Itália. Eu abri uma empresa no Brasil, uma estamparia. Fazia impressões em camiseta, muletom. Trabalhava nesse setor aí. E eu fui tão amador na época, cara, que aquilo ali realmente era o meu sonho. Era a minha vontade. Era a minha paixão. E eu transferi essa responsabilidade e esse sonho pra outras pessoas. Eu deixei que pessoas tocassem o meu sonho enquanto eu tava aqui ralando, sabe? E o negócio lá meio que andando. E eu aqui não tendo tempo pra fazer uma gestão legal de lá. Não tendo tempo pra fazer uma gestão do meu relacionamento aqui. Sabe? A minha energia tava sendo consumida ao extremo. Tanto que chegou uma época que eu falei assim, ó. Para tudo. Para tudo. Deixa como tá. Deixa tudo aí. Ensaca tudo. Põe um pano por cima. Que a hora que eu chegar aí eu vou resolver. Foi minha mãe e minha irmã que tocavam essa estamparia na época, entendeu? Eu falei assim, eu já percebi que o sonho é meu, o sonho não é de vocês. Olha só, essa coisa que você falou do sonho. Eu acho esse tema lindo, lindo. Porque eu trabalho com empresas familiares. Meu doutorado foi sobre empresas familiares. Eu juntei o empreendedorismo com a terapia de família. E fui trabalhar com empresas familiares. E quando o fundador passa, ele tem um sonho. O empreendedor que fundou um negócio, ele tem um sonho. Quando ele vai passar pra geração seguinte, ele não pode querer que o outro sonhe o sonho dele. Quando você sonha de noite e acorda no meio da noite, um sonho gostoso, sabe? Você volta, fecha o olho e quer tentar sonhar aquilo de novo. Você não consegue. Você não consegue continuar o seu próprio sonho, assim, no meio da noite, quando você acorda. Como é que você quer que o outro sonhe o seu sonho? Vocês têm que construir um sonho junto. E era com isso que eu trabalhava lá. Era esse o meu projeto futuro que ficou engavetado por eu estar aqui, né? Voltar a trabalhar com a construção do sonho compartilhado. Quem sabe a gente faz nascer um negócio. Olha só. Gente louca, a gente é, né? Dinheiro, nós não temos uma ideia. Então somos três. Nós criamos um podcast, cara. Tá vendo aí? Show de bola. Vamos fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta. Mas eu queria falar da nossa amiga Patrícia Martini, da Pilandro, que é uma vinícola aqui em Desensano, da Igarda, com distribuição em Curitiba, com um ambiente com mais de 2.800 rótulos. Pessoal que quer visitar Curitiba e conhecer os melhores vinhos The World. Dá um vinhozinho, tomar um vinhozinho bom com a esposa. Chega lá na Dega Pilandro. Beleza? Mais alguém? Nossa amiga? Eu quero saber se o Instagram tá ao vivo ainda. Já foi. Ah, já foi, já foi. Fechou, é isso? É isso, é isso. Daqui a pouco a gente volta. Valeu. Estamos de volta, depois da nossa pausa marota. Manda teu recado, meu amigo Elde, pro Bacete. Ah, eu quero agradecer a nossa convidada, que ela trouxe um pastitinho lá de Pádua. Meu Deus. Esse aqui é um doce típico de Pádua. Como é que chama? Fero de cavalo. É como um brioche, né? É uma ferradura. É uma ferradura. E esses aqui são uns pastitinhos com frutas frescas. Frutas do bosque. É. Tá se babando. É de uma pastitieria bastante conhecida ali. Que legal. Esse ponto de encontro dos padovanos. Nós já vamos dizer se é bom esse negócio. Manda teu recado, Edipo. Eu quero lembrar você que está vindo para a Itália, ou já veio para a Itália, que nós temos o apoio da Larissa Inhoato. A Larissa é especializada em documentação pós-imigração. O que significa isso? Ela pode te ajudar a fazer a declaração de renda, modelo 730. A senha única, universal, é muito importante para as famílias que já estão vivendo aqui na Itália e que têm filho, por exemplo. Você faz o ISE. Através do ISE você entra em uma classe social. Tem um número, tem um valor pro capita ou pro família que eles tiram. e em base a esse número você pode ou não receber bônus do governo, por exemplo. Auxílio, né? Auxílio para pagar a própria conta de luz e gás. E não é um valor tão baixo assim, porque lá em casa já faz mais de ano que a minha boleta vem mínima, pago tipo 100, 200 euros, 100 euros, mas se não pagaria 300, 400 euros. Então é uma ajuda muito boa para toda e qualquer família. Além disso, ela faz todos os documentos também no consulado. renovações de passaporte e título de eleitor CPF no Laosta. Inclusive eu fiz minha documentação ultimamente com ela, não me incomodei, eu fiz tudo ela. Só cheguei no consulado, a menina falou, ó, parabéns para a menina que organizou a documentação. Então, Larissa, hein, eu estou precisando de ajuda, chama Larissa. Chama que ela resolve. É isso aí. Beleza, então lembrando o pessoal aí para se inscrever no nosso canal, né? Se inscreva no nosso canal. O YouTube aí está chegando a quase 3.500 inscritos no YouTube e graças a vocês aí que estão compartilhando e estão... Queremos uma força para conseguir a plaquinha de 100 mil, né? 100 mil, né? 100 mil. Nossa, só tem que crescer 33 vezes. Nossa. Então o pessoal que está assistindo o episódio até agora, se inscreve no nosso canal aí, fiquem ligados nos próximos episódios aí. É isso aí. E beleza, eu queria pedir para a Carla, então, assim, depois que você veio para cá, se estabilizou, agorizada também, apiazada em casa, né? Começaram a estudar e tal. Como é que foi essa retomada para a tua vida lá no Brasil? O pessoal lá ficou brabo? É, tá, então tá. Então, assim, quando a gente decidiu ficar mais tempo, né? Que eu falei, meu chão caiu. Fiquei bem triste, assim, sem saber o que eu ia fazer. Acho que meus filhos estavam adorando, né? Porque pela primeira vez tiveram mãe por perto. Assim, meu filho tinha 9 anos, então ele curtiu bastante, eu acho. E aí, mas eu fiquei muito para baixo e aí eu encontrei um grupo. Ai, gente, eu sou, assim, uma entusiasta de grupos, sabe? Eu acho que os grupos têm uma força muito grande. Então, eu encontrei um grupo de mães brasileiras que escreviam numa plataforma, na internet, sobre a vida fora do Brasil. Então, éramos 50 colunistas. Aqui da Itália, éramos 5. E a gente escrevia um artigo, uma vez por mês, cada um escrevia o seu. E, assim, elas viraram minhas amigas, assim. São pessoas que eu demorei para encontrar pessoalmente, sabe? Mas escrever para aquele blog foi muito legal, porque eu consegui organizar as minhas ideias, lidar com os meus sentimentos, porque, assim, a gente pode ficar triste, mas eu não queria que meus filhos lembrassem da temporada na Itália com uma mãe chorando, chateada, se arrastando, né? Então, assim, já que eu estou aqui, vamos viver isso aqui da melhor maneira? Tenho saudade de lá? Tenho, morro de saudades, sabe? Eu fui para o Brasil essa semana passada, aí eu ainda brinquei em casa, assim, que a minha filha estava em casa, ela mora em Milão, e ela falou assim, ah, vou para a minha casa. Aí eu falei assim, ah, eu também vou para a minha casa. Ela estava indo para Milão e eu estava indo para o Rio. Aí todo mundo arregalou os olhos, assim, porque meu coração está lá, sabe? A minha vida, assim, está muito lá, assim. Eu passei a maior parte da vida lá, então, assim, mas eu estou aqui e eu decidi, assim, em 2020, assim, alto da pandemia, assim, eu percebi que se eu estou aqui, eu tenho que encontrar uma maneira de viver bem aqui, né? Para poder viver isso. E aí, o que aconteceu? Eu escrevi, aí depois o blog, o meu Nós em Pádua, era para contar um pouquinho sobre a vida em Pádua, aí eu falava dos meus filhos, reciclagem de lixo, escola, falava de tudo da vida aqui, né? Porque quem estava no Brasil tinha essa curiosidade, né? Como é que é a sua vida na Itália? Me importava, ele gravava filme fazendo comida, sabe? Tipo, aquela coisa que... É o dia a dia, né? O dia a dia, é. Justamente para tirar essa curiosidade de quem está no Brasil, né? Marcos, eu vou te dizer, a minha vida no Brasil era muito melhor. Tipo, quando é que você pensa que você vai ter que jogar o lixo fora, na rua, né? No inverno. Olha só, separar o lixo, levar lá fora. São coisas que lá, eu não passava por isso. Então, o blog, né? O perfil do Instagram surgiu para contar um pouquinho disso. E aí, eu comecei a escrever sobre os sentimentos, né? A montanha russa de sentimentos, que é a gente morar fora, né? Então, assim, falar do sentimento de pertencimento, quando é que a gente se sente pertencente? Quando é que a gente consegue se adaptar? Eu também escrevia muito sobre, né? Era mães, mundo afora, o blog. Então, falava muito de filhos, né? Como é que meus filhos se adaptaram? Existendo o blog? Então, o blog não existe mais. A gente suspendeu, porque estava... É caro manter, sabe? Assim, mas tem a página do Instagram e os textos estão no meu site, lá no link tri da bio, do Instagram, conseguem acessar o site. Então, o pessoal consegue ver. E hoje eu escrevo no blog Diários de uma Espatriada. Então, assim, me descobri escritora naquele momento, sabe? No momento que eu estava down, eu falei, caramba, eu tenho que... Tenho que dar a volta por cima. E eu gosto muito de escrever, né? Sempre estudei muito, li. Então, assim, comecei a escrever, botar no papel meus sentimentos, minhas emoções, as coisas que eu vivia. E aí, é muito legal você encontrar pessoas que se identificam com aquilo, sabe? Então, assim, às vezes eu escrevia uma coisa e recebia 20 comentários no blog. Cara, isso é muito, sabe? Porque curtir é muito fácil. Você passa ali e curte. Agora, a pessoa se dá o trabalho de comentar, tem que se cadastrar, sabe? Para ela comentar, ela vai ter que ter lido o conteúdo. Ela não vai fazer o comentário à toa. E, assim, eu tinha, assim, me dava um enorme prazer, assim, quando o que eu escrevia, o que eu vivia, reverberava em outras pessoas, sabe? E aí, assim, comecei a escrever. Depois, eu fiz um texto falando sobre o impacto da migração, né? Assim, quando a gente muda, no ciclo de vida das famílias. Porque não é só na minha família. Naquela que ficou no Brasil também. Que ficou no Brasil. Claro. E aí, assim, até escrevi um e-book sobre isso também. Tá lá no meu link tri da bio. É pago, mas custa menos de cinco euros. Sim. Quem tiver interesse, tá lá. E eu tenho um projeto de fazer um livro grande, assim, sobre isso. E aí, eu trago coisas da terapia de família, de migração, sabe? Dessas experiências todas. Então, assim, fui me organizando e eu fui ficando tão feliz. Tão feliz, assim. Foi preenchendo. Aquele período da pandemia que muita gente se viu afundar, assim, sabe? Que se viu mal. Eu me vi bem. E, assim, não vou me culpar por isso. Não vou me sentir culpa por isso, assim, tipo, eu consegui, sabe? Então, o que aconteceu de bom? Isso. Descobri esse blog. Fiz amigas, assim, que são minhas amigas de vida, assim, sabe? A gente se encontra hoje, assim, a gente se fala muito. Eu sempre agradeço a elas porque foram o meu porto seguro aqui, sabe? Aquelas pessoas que levantaram a minha moral. Dá os nomes aí das pessoas. Ah, Tati Paiva! Tati Buzzi, Amanda, é... Ai, não posso esquecer de ninguém. Quem mais? Eu esqueci de alguma. Pronto, vai apanhar. Pronto! Ah, Pathy! Pathy Siqueira! Nos vemos no café terça-feira. É tudo Pathy? Não, Tati. Ah, Tati, Pathy. Tati, Tati, Tati e Amanda. E eu, Carla. Legal. Assim, pessoas muito queridas. E a Mayla, fundadora do blog, assim, são pessoas com quem eu mantenho bastante contato. E aí, isso, uma amiga minha também trabalhava no grupo Mulheres do Brasil. E aí, mudou. Era minha vizinha de porta na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E ela se mudou pra Madri, no mesmo período que eu vim pra Itália. E ela fazia parte do grupo Mulheres do Brasil em Madri. E com essa coisa de Instagram, eu seguia ela e achava muito legal. E o que que é isso? E o que que é isso? Não tem isso aqui. Mas na época de pandemia, tudo que acontecia em Madri era transmitido online, porque nem quem estava em Madri podia ir presencialmente, né? Então, assim, fazia ioga com o grupo de Paris, sabe? Era uma coisa assim, tipo, ganhei o mundo. E aí, eu fui perguntar, né? Fui atrás, o que que é o grupo Mulheres do Brasil? E aí, eu não tinha em Milão, não tinha na Itália, um grupo. Eu entrei em contato. O grupo... Então, tá, explicando em dois minutos o que que é o grupo Mulheres do Brasil. O grupo Mulheres do Brasil foi fundado pela Luiz Helena Trajano, a empresária do Magalhães, e mais outras empresárias, outras mulheres, né? Da sociedade civil brasileira, eram 40, em 2013, com o objetivo de transformar o Brasil através do protagonismo feminino. O que que elas fazem? Elas lutam por educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, para toda a população brasileira. Como que se faz isso? É difícil, né? Mas são formados núcleos. Então, assim, existe uma sede em São Paulo que tem a Luiz Helena como presidente, tem várias conselheiras... Que é a fundadora da Magalhães, a Magalhães da Luiz. É, a Magalhães foi fundada pela tia dela, né? Ah, que legal. Ela foi a segunda geração, agora já é o filho dela, já passou. E aí, essas mulheres montaram esses grupos, e no total, já são 150, mais de 150 grupos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Ah, que legal. No Brasil, o objetivo é trabalhar para oferecer um Brasil melhor. Então, assim, a Luiz Helena trabalhou, o grupo inteiro, trabalhou muito na época da vacina do Covid, tinha um programa vacina para todos, sabe, que mobilizou empresários no Brasil, assim, para ter vacina para todo mundo. Agora, por exemplo, todo dia 7, tem uma campanha do descarte consciente do lixo, do lixo, não, desculpa, do remédio, que não pode ir para o lixo comum, ele tem que ter um descarte consciente. Então, são coisas, assim, para melhorar o ambiente onde a gente mora. A comunidade. É. E fora do Brasil, né? O que essas mulheres do Brasil fazem fora do Brasil? A gente tem como objetivo ajudar as mulheres brasileiras a se adaptarem à nova cultura. e adaptação não está ligada só ao tempo de permanência, está ligada ao quanto você vive a cultura daquele lugar, ao quanto você conhece, o quanto você está integrada, assim, com o trabalho, com conhecer o sistema de saúde. Cara, migrar é difícil para caramba, né? Assim, tem, tipo, como é que você, se você fica doente, assim, você, pô, tem que descobrir como é que você faz para ir a um médico, tem que ir a um médico de família, tem que buscar o especialista. você vai no mercado comprar um detergente, tem uma infinidade de coisas, você nem sabe o que está escrito ali. Tipo, qualquer coisa é difícil, né? Tudo é difícil, assim, quando a gente muda. Então, assim, a gente tem que aprender e, às vezes, não ter com quem conversar, sabe? Falar a nossa língua. Então, assim, o grupo Mulheres do Brasil serve para isso também. Com certeza, tem muita gente que precisa, né? Bastante que a gente tem. E aí, assim, uma das coisas que, assim, foi uma direção, direcionamento da sede, né? Do grupo do Brasil, é que todos os grupos iam ter que trabalhar com enfrentamento à violência de gênero, né? Violência contra as mulheres e as meninas. Então, é um tema difícil, né? De abordar, porque a gente não gosta de falar sobre isso. Mas a gente vê aqui na Itália também isso que é acontecendo diariamente. Não, isso é no mundo inteiro, não é? Não é só aqui ou só lá. Só com os brasileiros, né? Não, é no mundo inteiro. Então, assim, o carro-chefe, né? Desde o ano passado, está sendo o combate à violência. Como é que a gente combate? Né? A gente pode pensar em proteção às vítimas, a gente pode pensar em prevenção da violência, fazendo comunicação, informação, campanhas de educação. A gente pode pensar na punição, que aí isso fica a cargo do governo fazer isso, né? A própria psicologia dessas famílias, né? Você trabalhar elas para que elas falem a caso aconteça, né? Percebam, né? É, percebam. Como perceber, né? Nossa, é muito difícil trabalhar com isso. E também é políticas públicas, né? Como que você vai... Então, assim, são quatro P's. Prevenção, proteção, punição e políticas... Elaboração de políticas públicas. O que a gente do Grupo Mulheres do Brasil pode fazer? A gente pode fazer da informação, né? Então, o que a gente fez? Ano passado, a gente lançou uma cartilha de orientações com informações sobre os tipos de violência. Quais são os tipos de violência? Porque, às vezes, a gente acha assim, ah, não, ele nunca me bateu, né? Mas, assim, mas não deixa fazer compras, não deixa falar português. Tem famílias aqui que, às vezes, a mãe não pode falar português com os filhos porque o pai não deixa. O marido é de outra língua. Porque a avó não quer. Então, assim, isso também é um tipo de violência, sabe? Dá para colocar o QR Code na tela, né? Essa moca, esse aqui dela? Isso depois vocês podem entrar no Instagram do grupo Mulheres do Brasil, depois a gente pode colocar. E, então, assim, o nosso trabalho principal nesse momento é a informação. A gente não fez um documento impresso porque é um QR Code, a pessoa vai, clica ali e lê porque é para a gente poder sempre atualizar. Claro. Porque tem muita coisa acontecendo, né? Em função dos fatos recentes, assim, tem muita coisa acontecendo. Informação, gente. A primeira coisa é a informação, assim. Informação porque pode não servir para a gente, mas pode servir para um vizinho, pode servir, sabe? Eu tenho duas filhas e para mim eu vejo que é uma coisa muito importante isso. Saber que elas saibam. Eu, no caso, manter a minha consciência de que elas sabem disso. Elas sabem, pelo menos, entender se o companheiro delas ou o amigo ou o namorado é violento ou não. psicologicamente ou fisicamente. Porque o cara pode dar aquelas piadinhas e ele pode ir pressionando ela que no tempo, depois de dois anos, ela acaba achando que é normal. Mas não é. E as pessoas acham que é amor, né? Você ter ciúmes. Ver com quem você está falando no Instagram, ver quem te segue. Isso já é uma forma de você estar controlando a outra pessoa, sabe? Tipo, comentar, você não vai sair com essa roupa. Então, assim, são coisas muito sutis, né? Assim, aqui na Itália, ano passado, teve o caso lá em Pádova, da Giulia Tcheketini. Então, assim, são coisas que mobilizam. E aquele mobilizou, mas acontece o mundo todo dia. Aconteceu agora, faz coisa de... Não faz um mês, uma brasileira... Uma brasileira, isso. Foi morte pelo marido. Eu não sei qual é a cidade e tal, mas aconteceu agora, faz pouco tempo. Isso, fizeram... A professora das minhas filhas na escola sofreu também feminicídio, eles chamam, né? Que é o marido, quando o marido acaba matando a esposa por conta de relacionamento entre marido e mulher. Então, isso aí é uma coisa muito mais comum, infelizmente, do que a gente imagina e deve ser combatido. E, com certeza, vocês conseguem ajudar, pelo menos, a plantar uma semente. A gente planta semente. Eu acho que cada vez que a gente toca nesse assunto, por isso, assim, eu agradeço vocês por terem dado espaço de falar sobre isso aqui, porque cada vez que a gente fala sobre isso, acende uma luzinha em algumas pessoas, sabe? Tipo, até assim, será que eu vivo isso? Será que, sabe? Tudo bem. Não é nada agora, assim. Porém, se essa pessoa for empreendedora, começar a empreender a própria vida, aí ela começa a tomar algumas decisões que vão fazer com que a vida dela mude, entendeu? Começar a gerenciar isso para que melhor. É, tipo, quando a gente fala de violência doméstica, assim, de violência contra as mulheres e meninas, é muito complexo, sabe? Tem questões psicológicas ali, não é uma coisa simples. Você não pode falar para a pessoa, assim, ai, larga dele, sabe? Tipo, ah, sai desse relacionamento, porque tem muita coisa por trás, sabe? A gente tem que respeitar o tempo das mulheres. Tem o, aqui na Itália, tem o 1522, que é aquele número de, que, né, o número anti-violência e anti-stalking aqui na Itália. e lá vocês têm, né, quem tiver, quem precisar, lá eles informam, tem os centros anti-violências espalhados em toda a Itália e as pessoas dão informação. Assim, os centros fazem trabalhos nas escolas, sabe? É muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vive numa sociedade, né, que naturalizou isso, assim, né? A gente viu que muita coisa aconteceu, isso, marido, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, gente, quem ouviu isso? Muitas vezes. Tá virando normal algo que não deveria ser comum. É, então assim... Ou tá virando comum algo que não deveria ser normal. É. Agora parece que piorou. Agora parece que piorou. Não, mas justamente por isso, né, que as coisas vão, tem, não é tocado no assunto, porque é um assunto delicado. É tabu, né? E é um tabu. Não é tocado nesse assunto, é um tabu, então não é expandido, outras pessoas não sabem. Mas aí as coisas acontecem nu, digamos, entre aspas, escondido, e isso não vem à tona, daí não vem à tona, daí quando vem à tona, vira, vira, sabe, tem que vir à tona, justamente pra ter essa prevenção, Essa ajuda às mulheres. Então assim, é plantar uma sementinha, é saber, olha, em caso de dúvidas, dúvidas, você nem sabe se tá sendo vítima, você nem sabe se aquela situação ali que acontece com a sua amiga é violência, liga pro 1522, eles tiram dúvidas, você não precisa ligar só pra contar uma coisa que aconteceu, você pode ligar, ou então vai, visita a cartilha, lá tem muitas informações. O que a gente fez com a cartilha? A gente não inventou nada, não é nada conteúdo nosso, é tudo que tá disponível na internet, que a gente organizou num único lugar, colocou numa linguagem simples, clara, fácil, e tudo em português. Então assim, é pra gente, a gente fala que o nosso grupo, Mulheres do Brasil, tá em Milão, né, o nosso grupo é em Milão, mas a gente faz muitas atividades online, e a cartilha, a gente colocou o nome pra mulheres brasileiras na Itália, na Itália geral, porque a regra é, a lei é a mesma em toda a Itália, né, então assim, por isso que tá, então, e a gente também fez um violentômetro, que é uma coisa muito legal, é uma regra, é uma régua, pra você medir se você tá vivendo uma situação abusiva ou não. Ah, vai dizendo sim, não, sim, não, vai dando ponto, e no final diz. não, assim, vai ter assim, tipo, a escala, sabe, desde, ai, ele faz brincadeiras, é, ele te ofende de brincadeira, até o feminicídio, sabe, é uma escala, assim, são 30 comportamentos. Tipo assim, na hora de comer, falar, vai comer sua gorda, sei lá, numa piadinha, porém, né, vai pressionando o psicológico da pessoa, vai esmagando ela. E uma coisa que você falou é, a pessoa empreendedora pode sair, se a pessoa tenha, não é assim, tá, porque isso é muito, sim, são questões muito profundas, mas, o empreendedorismo ajuda a pessoa a sair, sabe por quê? Muitas pessoas não saem do ciclo, porque não tem trabalho, não tem renda, então, dependem do agressor. Então, assim, o empreendedorismo pode ser uma moda. Você vai ver que assim, que elas começam a ganhar o salário delas, é assim, não é que assim, Carla, é claro, a gente tá falando sobre, né, a violência contra as mulheres, mas, tem violência contra homens também? Sim, sim, aqui nesse caso, a gente tá falando de violência de gênero, mas é claro que tem violência contra o homem, tem vários tipos de violência, Você não apanha em casa? Eu apanho às vezes. Quem que não? Achei que era normal. Mas eu gosto. Tô brincando aí. Mas tá bom. É brincadeira, é só pra quebrar o clima. Cabrinha, cabrinha. Não, tá bom. Eu quero saber o seguinte, esses doces a paulhau, dá pra comentar. Come, come. A vontade. E é isso, aí o grupo... Não, mas existe alguma coisa relacionada a homens? Que sofrem violências em casa? Ah, e violência também psicológica, porque eu acredito que, cara, eu assisti assim, eu assisti não, eu conversei com um colega meu esses dias aí, e ele, cara, falou sobre também violência psicológica, não violência de empurrão, ou de levar um soco, mas violência psicológica da própria mulher, entendeu? E ele falou assim, cara, eu vou largar essa mulher. É. É, eu falo assim, larga. Mas assim, né? Existe também. Existe também. Lá no Brasil, tem uma associação que trabalha com grupos de homens também, sabe? Fazem com grupo, homens que sofrem violências, com homens que são agressores, então assim, tem vários trabalhos. É claro que a violência, ela acontece, né? Tem violência contra imigrantes, tem o racismo, a gente pode falar de vários tipos de violência. Aqui no grupo, assim, a gente está focando nesse, porque é o grupo das mulheres, então a gente está focando nessa. Mas é claro que tem, assim, se você se sentir numa situação, né, desconfortável, busque ajuda, sempre. Vamos levantar essa bandeira aí. Busque ajuda. Vamos levantar essa bandeira aí. Homens que apanham das mulheres. Não, não é que apanham, não é que apanham das mulheres. É que às vezes, de alguma forma, tem uma pressão psicológica que faz... Atrás do resultado ou, tipo, muitas coisas, Mulher os cometidos, alguma coisa assim. Aham. E acontece também. É. E o grupo Mulheres do Brasil, apesar da gente ter essa como ação principal, a gente faz outras coisas, rodas de conversas, online, sabe? Uma vez por mês acontece. teve uma que foi muito legal, que era assim, o que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu mudar de país. Uau. Boa. Nossa, sim, o que veio, sabe? De como... Teve um outro que foi sobre barreiras linguísticas. É... Problemas causados no dia a dia por causa da língua também. Da língua, né? Assim, tipo, por mais que a gente tenha, né? A gente falou aqui antes de começar, por mais que eu tenha cidadania italiana, não está escrito na minha testa que eu tenha cidadania. Não carrego no pescoço o meu passaporte. E na hora que eu falo, que eu abro a minha boca, as pessoas percebem que eu não sou italiana nativa. Na hora. Na hora, né? E vão me tratar, podem me tratar de uma maneira diferente, sabe? Então é importante a gente saber a língua, a gente se colocar bem, né? Saber... Então, no grupo, a gente faz aqui a Kerata. A gente já fez várias edições daqui a Kerata. É muito divertido, assim. Uma pergunta, Carla. As pessoas... As mulheres do Brasil, as mulheres que estão no Brasil, elas podem participar desse grupo? Podem, podem. Hoje em dia não tem mais fronteiras. Então, assim, tem grupo Mulheres do Brasil em todos os estados brasileiros. Legal. Tem. Tem grupos... Tem mulheres, por exemplo, no Canadá. No Canadá, sei lá, tem uma região do Canadá que não tem grupo. mas tem uma voluntária de lá que participa online de outros grupos, né? De outros... De outras regionais, assim que a gente chama. Então, pode. Assim, não tem... Não tem limite. Quem tiver interesse, entra lá. Tem... Eu brinco que, assim, é uma pós-graduação, sabe? É você aprender muito sobre relacionamento, sobre migração, sobre os problemas que acontecem no nosso país, sabe? No Brasil. Falo de coisas do Brasil mesmo. Então, assim, é muito bom. E, sem contar que, pra quem muda de país, às vezes, né, muitas mulheres ficam ainda em função dos filhos, em casa, né? Porque não tem rede de apoio. É uma coisa... É uma questão difícil, né? A gente ter... No Brasil, vou pedir ajuda pra minha mãe, pedir ajuda pra sogra, pedir ajuda pra uma amiga. Aqui não tem, né? Então, assim, às vezes... Não consegue trabalhar, né? Por conta disso. E fica muito sozinha. E o voluntariado é uma maneira de você aprender a língua, se for em italiano. No nosso caso, o grupo é em português. Mas o voluntariado é uma forma de você aprender a língua, de você se colocar na cultura, de você aprender sobre a cultura, de você testar uma habilidade diferente. Então, assim, ah, eu sou psicóloga, mas ali, naquele trabalho voluntário, eu vou ajudar na pasticheiria. Sei lá, de repente, eu descubro um talento, sabe? É uma forma de você preencher um buraco no seu currículo. Tipo, fiquei três anos sem fazer nada. Ah, mas eu fui voluntária de comunicação nesse grupo. Então, assim, o voluntariado é uma coisa legal pra quem mudou de país, por exemplo, e ainda tá precisando se colocar. Como é que funciona o grupo? São encontros semanais? Não, não. É muito... É, tem que ser leve, né? Porque voluntário a gente não pode ter uma coisa assim muito... Vocês combinam, fazem uma noite de reuniões e será um... É sempre em função da demanda. Então, assim, a gente fez um evento no Dia das Mulheres, né? Assim, pra comemorar a força e o desafio da mulher e imigrantes. Foi uma coisa bem bonita até. Aí, lógico, naquela semana a gente teve, né? Foi mais empenhativo, porque, assim, escolheu o lugar, vê as pessoas, tarará, tal. Mas a gente se reúne uma vez, sei lá, por semana, sabe? Mas é presencial? Não, muita coisa... Tudo online, muita coisa online, assim. Os nossos eventos, sim. Hoje, por exemplo, o grupo... Porque muita gente tá em Milão, eu tô em Pádova, então é difícil eu ir porque tenho um filho pequeno, menor de idade. Não é sempre que eu consigo ir pros eventos. Mas hoje é aquele dia do primeiro domingo do mês que os museus são gratuitos. Então, o nosso grupo se organizou e vai visitar a Penacoteca de Brera, né? Então, assim, vai ter um passeio, o grupo, o grupo de mulheres e aí depois sai pra conversar. Sabe? É um espaço de entretenimento também, assim, não é? A gente faz amizade. É. Amizade. Conhece outras pessoas. Em prol de um motivo maior do que a mesma amizade, né? Do que somente a amizade. É, então, assim, a gente vai e ajuda. E aí tem gente que quer ir só pra conversar, tem gente que quer ir pra trabalhar, tem uma menina que faz faculdade de direito aqui e ela ajuda nesse projeto, é voluntária. Então, assim, tem espaço pra todo mundo, sabe? Quem quiser. Pode encontrar o QR Code na tela, senão também vai ficar os contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. Na descrição do episódio vai estar o contato da Carla, também da... Nós em Páduva. Nós em Páduva e também o grupo Mulheres Brasileiras em Milão. Não, é Grupo Mulheres do Brasil em Milão. Grupo Mulheres do Brasil. É Grupo Mulheres do Brasil, sabe? Tem uma questão de branding. A gente tem que falar o nome certo do grupo, porque o grupo tem esse nome. Então tá, vai estar aqui embaixo, de qualquer maneira. E o Nós em Páduva, então, daí é onde o pessoal pode encontrar você dentro do teu dia a dia. É, o Nós em Páduva é uma coisa minha, assim, sabe? Tipo, é lógico que, assim, a minha vida não é só o que tá ali, né? São um bagacinho que a gente escolhe. Você não coloca as brigas com o marido lá, né? Não, não, nem com o filho. Outra coisa, meus filhos não aparecem. Era, começou pra eu poder falar dos filhos, da vida que eles não aparecem. Eles não gostam, então eu respeito, sabe? Tipo, não querem. Mas é claro, assim, meus filhos jogam tênis. Eu sou super orgulhosa. Babador, gente, babador! Que massa! Eles são atletas federados. Uau! É, então... É Itália, então? Eles jogam tênis na Itália? É, é. São atletas federados. Hoje, meu filho tá jogando torneio de equipe, porque o tênis é um esporte muito solitário, né? Mas aqui na Itália tem essa coisa de equipes. Então, assim, agora esse mês, ele tá jogando o campeonato do Vêneto. Aí as equipes que se destacam vão jogar do Nordeste, região Nordeste. Ah, que legal. Quando a gente tentou vir uma vez aqui, uma vez que eu tentei vir, eu não pude vir porque eu tinha que levar ele. Acho que ir pra Alemanha. Ah, verdade, verdade. Então, assim, a gente viaja, porque se eles fazem esporte de competição, eles treinam duas horas e meia por dia no campo e mais uma hora na academia, palestra, né? E faz a escola. E faz escola? E faz escola. Mas se eles fazem todo esse esforço durante a semana, né? É porque é pra competir. E aí os pais precisam estar disponíveis pra isso, porque não é sempre que o clube leva. Quando são essas coisas de equipe, aí o clube leva pras transfertas, tal. Senão os pais têm que se virar. Senão a gente tem que se virar. E a minha filha maior, mais velha, tem 20 anos, mora em Milão. Ela também jogava. Agora ela joga, mas só faz duas vezes na semana, porque não dá, né? Pra conciliar. É porque ela estuda, né? É porque ela estuda. Não, e ele também. Poxa, é bem difícil. Mas a vida que eles escolheram. E, assim, uma das coisas que eu acho, que eu queria deixar isso até de mensagem, sabe? A gente escuta muito, né? Quando a gente escuta as histórias dos empreendedores, né? Que se destacaram. A gente vê que as pessoas passam por desafios, né? Superam desafios, né? E isso é muito legal a gente ouvir. E, às vezes, você não precisa ter uma situação difícil pra superar desafio. O esporte te ajuda nisso, né? O esporte traz ótimos ensinamentos pra vida, né? Você precisa ter disciplina, você precisa lidar com a frustração. Imagina, meu filho jogou agora um torneio em Vicenza. Eram 179 meninos da idade dele. Só um ganha. É verdade. Não tem como todos ganharem, né? Então, assim, não tem como todo mundo ganhar, sabe? Vai ter que lidar. Às vezes, ganha uma partida. Ele fez três partidas ótimas. Mas, assim, só, sabe? Isso é ótimo pra lidar com frustrações. É, mas é. Saber que tu não vai ganhar sempre. Não, exato. E, olha, eu não entendia isso. Porque eu dizia pra eles, assim, vai lá, se diverte. Eu quero que você aprenda a perder. Claro que não, sabe? Depois eu fiz um... Tudo bem. Quando eu tava aqui, naquele período meio nebuloso, sem saber o que fazer, eu fiz um curso, um master de mental coach. pra entender o que acontecia em campo. Aí, eu entendi que pra eles não faz nenhum sentido isso. Parei de falar isso, sabe? Tipo, eles só querem ganhar, ganhar. Já diziam os mamonas assassinas, o importante é competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. É, é isso aí. Poxa, sabe que mamonas assassinas estourou nos anos 90. 93, 94. Não, então, eu vim pra cá. Ah, viu? E aí, não tinha internet. Aí, minha mãe me mandava, de vez em quando, umas caixas do Brasil, por Sedex, com coisas de lá pra eu saber o que tava acontecendo. Revista, CD. Aí, chegou o CD do mamonas. Eu falei, o que que é isso aqui? Porque quando a gente tá fora do contexto, né? Assim, tipo, o que que é isso aqui? Eu não entendi nada. Abenção, Crazy Bank. Ah, o toque de quadro já vai. E eu queria ainda deixar mais um recado. Deixa aí. Mais uma coisa que eu faço no meu tempo livre. Vocês viram, né? Eu sou ligada no 225. Sim, tipo. Eu não falei nada hoje. Fiquei só observando. Que bom, que bom. Ele é muito falador. Ai, eu espero que os ouvintes não achem chato. Não, eles vão adorar. Porque eu falo pelos cotovelos, assim. Pelo menos meus amigos vão curtir, né? Assim, espero. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. E se você não gostou também, lásque-se. É assim, ó. Se você gostou, compartilha com seu amigo. Se você não gostou, compartilha com quem você não gosta. Isso. É verdade. Tipo assim, manda. Mas, é... E uma outra coisa que eu tenho feito, assim, nos meus tempos livres, assim, pouco tempo livre que eu tenho, é uma pesquisa sobre empreendedorismo imigrante. Porque, assim, né? No começo eu contei que eu estava ligada ao empreendedorismo, à universidade. É uma coisa que eu gosto muito. Durante a pandemia eu voltei a dar aula na PUC porque era online. Mas, depois, quando voltou a ser presencial, eu não dei mais aula. Então, assim, é... Mas eu gosto dessa coisa da pesquisa, da academia, sabe? E tem um professor, um grupo de professores na UF, Universidade Federal Fluminense, que faz uma pesquisa com empreendedores brasileiros pelo mundo. Então, eles já entrevistaram brasileiros no Japão, na Suíça, na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, para identificar o perfil, para identificar as características, as dificuldades, né? Porque tudo aquilo que a gente lê nos livros, se não é a biografia de alguém, né? Falando sobre empreendedorismo, tem toda uma pesquisa por trás. Não é baseado em achismo. Porque eu posso dizer, assim, eu acho que os brasileiros aqui fazem tal coisa, mas como que eu vou achar, sabe? Não é um... Tem que ter uma pesquisa. E é uma pesquisa robusta, porque a gente precisa de 600 questionários preenchidos, pelo menos, para depois, sabe, começar a analisar isso. Então, ele me convidou para falar sobre... para fazer essa parte da Itália, fazer o contato com as pessoas na Itália, tal. Então, quem quiser, empreendedores, homens, mulheres, que quiserem participar da pesquisa, entre em contato comigo, eu mando questionário. É um link? Tem um link? É um link. É um questionário. Não é curto, gente. Assim, algumas pessoas disseram, ai, que chato fazer. Realmente, é um questionário de pesquisa, pesquisa acadêmica. Pesquisa acadêmica não era que nem... Dá para a gente colocar o link aqui embaixo diretamente? Ou precisa passar por você? Dá? Não, dá. Se colocar aqui, vai ficar... Posso, posso te passar. Então, assim, pesquisa acadêmica não é que nem aquele teste de revista que a gente faz, sabe? É uma coisa... Passa pelo comitê de ética, sabe? Tem... Aí, algumas pessoas me perguntaram, mas o que vocês estão investigando? A gente não tem como saber o que está investigando. Está investigando, assim, qual é a característica... O perfil. O perfil. Quais são as dificuldades? Quais são as soluções que as pessoas encontraram? Não tem como dizer isso a priori. Porque a gente tem que investigar. Então, é um questionário um pouco chato. Demora, tipo, sei lá, 10, 13 minutos para fazer. Ah, não vai morrer de fazer. Faz o que vai... Assim, às vezes você está na fila ou está no ponto de ônibus, né? Tipo assim, está... E, sim, não sei. Quem quiser fazer, quem quiser contribuir, sabe? Isso é super importante. Porque é através da pesquisa que a gente pode trazer informação, levar para a sociedade, né? O conhecimento produzido na universidade. Então, é por aí. Então, tenho participado desse projeto. Legal. É, também participo da comunidade. Somos dona do nosso destino, né? É comum aulas de empreendedorismo ali, né? Tipo, tanta experiência da PUC. Assim, acabei transformando, adaptando uma série de coisas para mulheres. Mulheres que estão aqui na Itália. Assim, voltado para mulheres. Gente, é isso. É tudo isso que eu faço. Não, não terminou ainda. Não terminou ainda. Não para um minuto, né? Não, não, não. Eu estou aqui só pelo docinho ali. Não, estou brincando. Não, eu estou aqui observando, realmente, estou aqui prestando atenção no contexto de toda a conversa que a gente teve, justamente essa vontade que se vê nos teus olhos, que brilha nos teus olhos a ajudar outras pessoas, entendeu? Tanto as mulheres como empreendedores, como imigrantes. Eu acho que isso é bem legal e vem próprio acalhar aqui com o nosso podcast, que é o nosso objetivo também. É ajudar pessoas que querem sair fora do Brasil, entendeu? Com informações, a certeza. Sabe que a comunidade Somos Donas do Nosso Destino fez um prêmio, uma premiação no passado. E eu fui indicada como influenciadora. Ah, que legal. E na época eu falei, nada a ver, nada a ver. Eu nem apareço no Instagram, não tem nada a ver isso. Aí depois as pessoas vieram falar comigo, não, Carla, poxa, você me ouve, sabe? Aí ontem eu encontrei com uma mãe de uma menina que foi fazer medicina em Padova. e ela me escreveu pelo Instagram. Era sábado, eu estava disponível. Eu falei, tá, vamos tomar um café. Então, assim, eu gosto disso. Eu gosto, assim, eu amo ouvir histórias. Eu também amo contar histórias. Mas eu amo ouvir histórias e eu amo conectar pessoas. Então, assim, é... Show de bola. Você pegou, hein? É? Você pegou. Me entendeu. Você me entendeu. É por isso que eu não falei nada. É. É por isso que eu não falei nada. Eu estava aqui prestando atenção na conversa e realmente ouvindo, muitas vezes, não ouvindo o que tu estava falando, mas ouvindo o teu coração. O bicho está muito poético. Está muito poético. Não, mas é... Fiquei até com calor. Mas é justamente isso, entendeu? Eu acho que quando o objetivo é maior do que... O propósito é muito maior do que... É. Tipo assim, nós temos o podcast faz dois anos e um... E passa. Dois anos e meio e tal. É legal fazer? Eu adoro. Eu amo fazer isso aqui. Faço de graça. Entendeu? Mas por trás disso aqui existe um outro propósito. Que é de estar impactando, de estar inspirando positivamente a vida de outras pessoas que querem fazer essa mudança. Que querem ter essa vida entre as... Essa mentalidade empreendedora que é o que é. É sair da bolha. Sair das ronas de conforto. Querem vir aqui pra Itália? Venham. Mas, pô, a gente tem mais de 120 episódios mostrando realidades, histórias reais, de pessoas reais que fizeram esse mesmo caminho. Então, que as pessoas que venham a fazer esse caminho estejam cientes de tudo aquilo que eles possam encontrar aqui na Itália. Entendeu? Então, o nosso objetivo do podcast é justamente esse. É ajudar outras pessoas. E o teu objetivo é esse. É ajudar outras pessoas. Ah, por isso que eu queria vir aqui. Show de bola. Aí deu certo. Olha só. Desde 2017 aqui, o que que tu mais gosta da Itália? Meu Deus, não sei. Olha, eu adoro sair e me sentir assim, num cenário de filme, sabe? A vida em pádova é maravilhosa. Assim, praças. Então, adoro sentar na praça, tomar um spritz. Adoro o estilo de vida italiano, sabe? Show. Adoro. Legal. E aquilo que tu não gosta tanto aqui na Itália? Que não te agrada tanto? Olha, não tem a ver com os italianos, mas tem a ver assim, a coisa pra mim mais difícil é sair na rua e não encontrar gente conhecida. Tipo, eu amo quando eu encontro uma cara conhecida, sabe? Tipo assim, me faz muita falta isso. Isso não tem nada a ver com a Itália em si, mas o fato de eu estar longe, É uma necessidade que talvez tu sinta. Assim, eu gosto muito de ir pro Rio, porque assim, né? É bom, é bom. Qualquer lugar que eu vou, eu encontro alguém conhecido. E aqui, no outro dia, eu encontrei uma moça, assim, que uma época eu fazia um trabalho voluntário ajudando a limpar a igreja. Meu filho tava fazendo primeira comunhão, tal. Quis me introduzir na comunidade, sabe? Eles estavam precisando de alguém pra limpar a igreja, aí eu ia lá. Aí um dia eu encontrei essa moça na rua, assim, sabe? Dei um sorriso, falei com ela, aí meu marido perguntou, quem é? Eu falei, é uma moça que limpa a igreja comigo. Eu nem sei. Tipo assim, sabe? Eu fiquei tão contente com aquilo, então pra mim faz muita falta isso. E é lógico que a burocracia aqui, né? Assim, é um pouco difícil, porque acho que é porque a gente também não entende muito bem, né? Os processos, exatamente, quando a gente... Eu acho que por eles serem mais desenvolvidos e antigamente, né? Existia muita coisa maquinosa, vamos dizer assim, tinha que passar por muitas pessoas que tomavam muitas decisões e eles acabaram adotando isso culturalmente. Sempre foi assim, né? É. Aí pra eles agora fazer... Pega um banco, vai depositar um negócio, cara, eu mando o dinheiro daqui, cai no Brasil, na Nubank, eu pago um Pix em dois minutos. É. Se eu mandar o dinheiro do meu banco pro banco da outra cidade ali, leva dois dias. Dois dias. Porque todo mundo tem que assinar, passar pelo Pedro, cai em São Paulo, essa coisa de assinar, né? Uma vez eu fui no banco, assim, tipo, você tem que assinar mil papéis, assim, mil coisas. Cara, uma assinatura, tira a minha foto da minha cara, sou eu, cara. Vai, passa. Mas eles não chegaram ainda. E até assim, pra ir num médico, né? Você vai num médico, a privacy lá, tem um milhão de coisas pra assinar. É cultural, velho. É, mas assim, é uma coisa difícil. Outra coisa, Carla, o que a Itália significa pra ti hoje? Ai, gente, não sei, assim. A Itália sempre foi família pra mim. Meus avós são italianos, sabe? A gente sempre cresceu com a coisa da cultura italiana. Eu não vou dizer que é a minha casa, porque meu coração tá lá. Eu não sei o que significa. Eu tô muito bem aqui. Eu tô muito bem aqui. É um lugar onde eu gosto de viver. É onde eu tô gostando de viver hoje. Um recanto. É. Legal. E deixa o recado, então, pro pessoal de casa que queiram sair da zona de conforto, que queiram sair da mesmice, que queiram sair do país, que queiram sair de um relacionamento tóxico, do emprego que não lhe faz tão bem. desse recado. A gente tem que pensar assim, que a primeira, né, a gente até falou um pouquinho antes, o nosso conforto tá lá na possibilidade da gente mudar. Né, se eu disser assim, escolhe uma posição confortável, aí você escolhe, senta bem. Aí eu vou dizer, agora sim, imóvel. Aí passa o tempo. Já não tá mais imóvel. A sua mão ali vai começar a doente. Então, assim, a gente tem que... O conforto tá na possibilidade de escolha. E assim, e cada vez que a gente muda, tenta fazer alguma coisa diferente, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente relaciona muito o conceito de resiliência à superação, a se adaptar, a suportar as coisas. Mas, na verdade, o conceito de resiliência tá na capacidade da gente se recarregar da gente minimizar aquele estresse que provoca na gente, que a gente recebe um estresse. Então, assim, a gente pode testar isso todo dia, sabe? Tentar uma coisa diferente, sair todo dia um pouquinho da nossa zona de conforto. A gente vai treinando isso, sabe? Porque, né, a gente fala muito. Não, somos... Eu falo muito. Eu escrevi um texto sobre isso, né? Sobre mudar de país, quais são as características do mercado de trabalho que a gente ganha quando a gente muda de país. e resiliência é uma delas, porque a gente tem que passar por uma série de coisas. Mas a resiliência não vem só quando a gente suporta as coisas. É quando a gente suporta e não fica doente. É quando a gente suporta e encontra, sabe, assim, um propósito, um motivo, alguma coisa que te recarrega. Então, assim, tenta estar perto de pessoas que você gosta. Então, assim, se tiver que sair do país, quiser sair, um planejamento é bom, né? Qualquer coisa que você queira fazer, eu acho que o segredo é esse, é você planejar, você pensar, quando a gente quer muito que uma coisa dê certo, a gente cuida, né? Ah, não sei, gente, se era isso. Muito bom. Mais algum recado, meu amigo, é o tipo, eu quero lembrar você pra se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho das notificações, né? Notificações. Todos os contatos da nossa convidada e os nossos vão estar aqui na descrição do vídeo e nos sigam também no Instagram, o Instagram tá crescendinho, né? Tá, tá, tá aumentandinho lá, né? Vocês viram o dia 1º de abril lá que nós falamos que não é mais contínuo lá? Eu quase respondi, gente, mas aí a minha entrevista vai ser cancelada. É um bobinho, né? Logo agora. Teve um amigo meu que mandou uma mensagem pra mim, que história é essa aí que estavam querendo... O que é isso? Esse é um termômetro sobre o bem maior que o próprio podcast é. Já não é mais eu, não é o Ed, não é o Marcos. Isso aqui, se tiver outras duas pessoas aqui fazendo a mesma coisa, vai continuar. Por quê? Porque o bem que ele traz pra pessoa que tá assistindo é alguma coisa maior e esse era o objetivo inicial. Na verdade, não era. Não era tanto. Mas durante o caminho a gente começou a perceber isso. Isso. Então, beleza. Então, agora o podcast não é mais a gente aqui que tá... Nós aqui que estamos fazendo, cara. Tem mais pessoas que estão assistindo, tem pessoas que estão se inspirando nas histórias e isso foi muito tangível, sabe? Tu conseguir enxergar isso de uma maneira que, tipo assim, cara, não dá mais para... não tem mais como parar de fazer. Não dá mais para parar, gente. Vontade de parar todo dia. É. Entendeu? Mas tem como... Todo empreendedor tem vontade de parar. Tem como parar e não tem como parar. E quando as pessoas mandam mensagem, elogiando ou falando, boa, que dica legal, que ideia legal, que convidada bacana, que história inspiradora... O dia primeiro mesmo foi show em show, né? E aí, tipo assim, tu olha pra trás e fala assim, cara, não tem mais como parar, entendeu? Então, pô, é cansativo vir no domingo de manhã gravar? É. Mas, pô, é tão satisfatório, é tão gratificante, entendeu? Ouvir os testemunhos de outras pessoas que nos assistem e tal, isso pra nós é o pagamento, é isso que paga a nós. Parabéns pra vocês. Valeu, obrigado. A todos nós, né? Pelo teu projeto também, é a mesma coisa. Cada um na sua ponta fazendo algo maior. Show de bola. Isso aí foi mais um episódio do podcast A Vida Lá Fora. Um forte abraço, até o próximo e valeu! Tamo junto. Vamos comer docinho agora. Vamos, vamos. 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 Olha, tá um no trevimento. Ha, 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 ha.